Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal, desta vez com algumas dicas para você conseguir upar de uma maneira bem bacana a casa do construtor de nível 4, é isso mesmo. Cara, eu cheguei na casa do construtor de nível 4 há mais ou menos uma semana, tem uns 7 dias que eu cheguei na casa do construtor de nível 4 e eu fiz algumas coisas aqui e você fala, nossa, você não está upando a sua casa do construtor de nível 4, não tem nada atualizado aí. Logicamente, gente, tem os muros, estou focando nos muros aqui, por quê? Porque quando eu começar a subir troféus, não sei se vocês perceberam, mas a quantidade de troféus que eu tenho aqui para a casa do construtor de nível 4, ela é baixa. Só que para eu upar aqui, o que eu tenho para upar nessa vila, 1.800 troféus é mais que o suficiente para eu conseguir upar aqui todas as construções, cara, dá para upar tranquilo. E o que eu estou fazendo, gente? Eu estou mexendo com os muros aqui inicialmente, vou colocar todos os muros que eu tenho aqui para o nível 4, porque quando eu começar a subir, eu vou enfrentar muito máquina de batalha, ou seja, eu vou pegar muito CC5 e vai ser muito difícil eu defender aqui com esses muros. Então, com muros 4, quantos, cara, me diz aí, quantos jogadores com casa de construtor de nível 4, com muros nível 4, você já viu por aí? Mano, dificilmente, velho, dificilmente, eu não encontrei nenhum jogador desse tipo, é muito difícil você encontrar. Esta aqui é uma vila que eu não estou gastando gemas, ou seja, o up aqui está sendo natural, não estou gastando gema nenhuma, só gastei gema aqui para não dizer para vocês, gastei nessa paradinha aqui, a estátua de bárbaro clássica, porque eu quero testar umas paradas, eu acabei comprando essa estátua aqui e vou deixar ali para testar algumas coisas. Mais no mais, aqui eu não estou gastando gemas, estou atualizando conforme eu vou, liberando aqui os recursos, liberando o construtor e é isso que eu estou fazendo. Primeira coisa que eu fiz aqui, cara, atualizei todos os muros e é isso que eu vou fazer até ficar com muros nível 4, não vou atualizar nenhuma defesa, exceto duas defesas que eu já atualizei aqui, ó. Eu coloquei o esmagador para o nível 3, que é muito bom aqui, porque tem, cara, muito gigante nível 8, os caras atacam demais com gigante nível 8, gigante nível 8, você tem um gigante a mais no acampamento e isso é muito pesado, cara. Então os caras conseguem atacar aqui com dois acampamentos de gigante, então fica meio complicado de defender, por isso que eu coloquei o esmagador no nível 3, que ainda não é bom contra os gigantes nível 8, mas já é alguma coisa. Uma outra coisa é o seguinte, velho, eu coloquei o canhão duplo, por que vinha o canhão duplo, cara? Porque esse canhão duplo aqui é muito bom contra o herói máquina de batalha, é isso mesmo. Então eu decidi colocar ele aqui, porque eu enfrento muito CC5 recente, ou seja, tem muito cara que tem máquina de batalha no nível 1 ao nível 4. Então é muito bom, cara, é muito bom utilizar aqui o canhão duplo contra o herói. E, além dessas duas construções, eu não upei mais nada, nenhuma defesa. Aí o que eu fiz, gente? Falei, poxa, uma coisa que é interessante são as armadilhas. Então eu peguei as armadilhas e upei as armadilhas também, ó. Tenho aqui o empurrão, todos os empurrões aqui no nível 4, as minas também, todas elas no nível 4, e a mega mina também no nível 4. Isso aqui, meu amigo, parece que não, mas ajuda demais você ter essas armadilhas maximizadas para a casa do construtor que você está. Tenho também aqui a armadilha de mola no nível 2. Todas as minhas armadilhas de mola estão no nível 2, isso é muito bom. Inclusive, gente, eu vou trazer um vídeo mostrando esse layout e algumas das defesas. Para você que tem casa do construtor nível 4 recente, esse layout é muito bom, cara. É muito, muito, muito bom. Ele defende muito, dificilmente o cara consegue fazer duas estrelas aqui. Só se o cara tiver a casa do construtor de nível 4 maximizada em tropas. Aí, cara, fica um pouco difícil de defender, até porque as defesas dessa vila aqui são fracas, porque eu estou priorizando os muros. Mas, assim, no geral, cara, dificilmente o cara consegue fazer duas estrelas nesse layout aqui. E se você atacar bem, atacar ali pelas duas estrelas, você consegue vencer os seus duelos e isso é muito importante. Como eu disse para vocês, eu cheguei no CC4 há mais ou menos uma semana. E o que eu fiz aqui, gente? Eu fiz um esqueminha para conseguir liberar todas as construções, atualizar laboratório em um dia e meio. É exatamente isso, em um dia e meio eu fiz isso, só que eu acabei não gravando. Eu estou fazendo uns testes numa outra vila para mostrar para vocês que isso funciona. Em um dia e meio eu coloquei todas as construções do CC4, ou seja, coloquei essa paradinha aqui, que é o posto de guarda. Coloquei também aqui as bombas aéreas, atualizei aqui o laboratório, coloquei aqui o relógio. Aí coloquei também mais dois níveis de quartel do construtor. Tudo isso em um dia e meio e sem gastar gemas, cara. Muito show de bola, fiz essa paradinha aí. Então em um dia e meio eu já tinha todas as construções aqui e isso foi muito bacana. Só que depois disso, cara, o que eu fiz? Eu falei, vou priorizar outras coisas. Priorizei colocar o meu gigante no nível 8. Acabei atualizando aqui o bebê dragão para o nível 2, liberei aqui o bomber e o bebê dragão. Mas priorizei colocar aqui o gigante no nível 8, porque é um gigante a mais no acampamento e isso dá uma diferença do caramba. Para vocês terem uma ideia, somente agora que eu coloquei o depósito de ouro para atualizar. Olha só, do tempo que eu coloquei aqui essa vila no CC4, agora que eu estou atualizando o depósito de ouro. Por quê? Porque eu não necessito tanto para aquilo que eu estou fazendo nessa vila. Eu estou upando muros, upei as armadilhas e agora, cara, que eu vou ver alguma outra coisa aqui. Muito provavelmente eu vou upar mina de gemas, vou upar também a torre do relógio, que é muito boa. Então eu vou atualizar essas construções aqui. Essas construções aqui já estão atualizadas também, nível 3. Dá para atualizar mais um nível, vou atualizar também aqui as minas e coletores. Mas de construção defensiva, cara, eu vou segurar um pouco. Enquanto eu puder segurar aqui, enquanto eu conseguir subir troféu tranquilamente, eu vou segurar e vou upar os muros aqui e upar também aqui o meu laboratório estelar. Ou seja, upar as minhas tropas. Tem muita tropa aqui para ser upada, então eu vou upar essas tropas aqui. E só depois que eu fizer os muros, aí sim que eu vou começar a atualizar as construções. Que vocês veem aqui, as construções são baratas e elas são muito rápidas, cara. Ou seja, em uma semaninha mais ou menos aqui, eu estou com quase todas essas construções maximizadas. Isso, logicamente, depois que eu terminar aqui os meus muros. É um up arriscado, é um up que te limita a subir troféu. Mas é um up muito legal, cara. Muito legal porque, como eu disse, os muros de nível 4, velho, dificilmente você vai encontrar aqui jogador com CC4 com muros nível 4. O pessoal deu uma ruchada na vila para ter uma vila ali no CC5, que é realmente aonde começa o negócio a pegar, porque você tem herói, você tem várias paradas para você fazer, mais tropas e tudo mais. Então o pessoal ruchou, né? Inclusive eu ruchei o mais rápido possível para conseguir jogar na casa do construtor de nível 5. Só que aqui eu não necessito ruchar, aqui eu posso upar direitinho. E isso aqui vai me dar uma vantagem muito boa lá na frente. E é um up que eu recomendo para vocês aí. Deixar suas construções defensivas, focar nos seus muros e nas suas tropas, igual a gente fazia na base principal. Lembra que na base principal o pessoal sempre costumava fazer desse jeito, né? Upar tropas, upar muros e upar heróis. E depois que upava as construções. Aqui, na base do construtor, não vai te dar muita vantagem. Não vai te dar muita vantagem. Mas é interessante que você faça isso para ter um up mais balanceado de tudo aquilo que você tem aqui na base do construtor de nível 4. É isso, meus amigos. Quando eu chegar aqui na casa do construtor de nível 5, eu faço um outro vídeo mostrando para vocês aqui como que ficou essa vila, como que eu vou fazer o up da casa do construtor de nível 5 e mais algumas coisitas mais, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui! E é isso aí, meus amigos.